Música Existe muita discussão envolvendo o tema da astrologia. Alguns acreditam nela, outros não. Muitos a consideram uma ciência e a maior parte das pessoas não a consideram. Todos os pontos de vista devem ser considerados e respeitados. Eu particularmente não acredito. Mas é uma opinião única e exclusivamente minha. Não quero dizer que quem acredita na astrologia está errada. E só eu sou iluminado, o certo, não. Mas partindo do ponto de vista de que a astrologia é real e que o movimento das estrelas de fato afeta nossas vidas, é preciso parar de colocar a culpa das coisas nela. Tem muita gente aí que se recusa a aceitar que nós somos responsáveis por nossas próprias atitudes e coloca a culpa nos signos. Quantas vezes já não ouvimos alguém falando que fulano é uma pessoa chata porque é de signo X ou Y ou nervosa porque é do signo de tal. E tem gente que vai além. Faz coisa errada, se isenta de toda a culpa e de toda a responsabilidade porque é de um determinado signo. Ou seja, a culpa não é da pessoa, não. É do universo e apenas dele. Porque fez a pessoa nascer sobre aquele signo. E, consequentemente, isso fez com que ela fizesse merda, vamos dizer assim. Existem várias correntes da astrologia que dizem coisas diferentes uma da outra. A Kabbalah, por exemplo, diz que o signo sobre o qual uma pessoa nasce transmite os aspectos necessários, negativos e positivos que elas precisam para efetuar sua própria transformação. Segundo essa linha, o signo não é a causa, as características da personalidade da pessoa, mas sim a consequência, sim o efeito. O karma das nossas vidas passadas determina sob qual signo a gente deve nascer para adquirir os traços necessários para corrigir e transformar atividades negativas de vidas anteriores. E eu acho isso bem provável e faz todo o sentido. É só fazer um adendo sobre o conceito de karma é que muita gente ainda acredita que o karma é pagar com a mesma moeda. Vamos supor que eu faça algo terrível nessa vida, tire uma vida e daí na próxima reencarnação vão tirar a minha vida. Não, não é isso. Não é pagar com a mesma moeda. Se você faz coisas ruins em uma vida, possa fazer coisas positivas na próxima, ajudar os outros, enfim. E segundo essa corrente da cabala, a gente nasce sob determinados signos para corrigir esse karma. Eu ainda não acredito 100% nisso, mas eu acho essa corrente muito mais convincente. O que eu não consigo engolir é essa coisa de horóscopo, porque isso envolve muito o charlatanismo. Tem um vídeo do Carl Sagan falando sobre isso. Astrologia sugere um fatalismo perigoso. Se nossas vidas são controladas por um conjunto de sinais de trânsito no céu, por que tentar mudar alguma coisa? Veja listo. Aqui temos dois jornais diferentes publicados na mesma cidade no mesmo dia. Vamos ver o que eles dizem sobre a astrologia. Suponhamos que você seja de Libra, que nasceu entre 23 de setembro e 22 de outubro. De acordo com o astrólogo do New York Post, conciliação vai ajudar a aliviar a tensão. Talvez isto seja um tanto vago. E de acordo com o astrólogo do New York Daily News, exija mais de você mesmo. Bom, também é vago, mas também é muito diferente. É interessante que estas previsões não são previsões que nos dizem o que fazer. Não dizem o que vai acontecer. Elas são feitas conscientemente para serem tão vagas que podem se aplicar a qualquer um e discordam uma da outra. Mas essa visão da Kabbalah é interessantíssima e me faz querer acreditar em astrologia. Me faz ter essa vontade de acreditar. Não quer dizer que eu acredite ainda, mas é por isso que eu estou usando essa ótica para fazer este vídeo. Então, sendo assim, se os signos apenas te dão características para que você conserte o seu karma, o correto seria transformar as características atribuídas a nós pelos signos. Mas não, tem muita gente que diz que nasceu sob determinado signo, portanto tem certas características e nada pode mudar. daquele papo da música da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Tem gente que atribui a culpa de tudo aos signos como se fosse totalmente impossível tomar as rédeas das nossas próprias vidas, porque já está tudo definido pelas estrelas. Isso me faz lembrar de umas épocas mais antigas onde a culpa de tudo o que acontecia era do diabo. Tudo de ruim, de mal que existia era a culpa do diabo ou de entidades de luz ou trevas. Eu não quero entrar no mérito de qualquer religião aqui. Em alguns lugares isso ainda permanece até hoje. E em alguns lugares tomou outras formas como o da astrologia. Antigamente a culpa era do diabo pelas coisas ruins. Hoje é dos signos. Para quem acredita que a astrologia interfere em todos os aspectos da nossa vida? Que no meu caso, eu já disse que não acredito, mas estou tentando ver as coisas por um outro ponto de vista. É para quem acredita nisso? Também precisa entender que ela não é responsável por tudo. Por exemplo, se você bate o dedinho na quina do sofá, isso não foi por causa de nenhum movimento dos astros. Assim como se você fizer uma coisa ruim, magoar uma pessoa, não foi por culpa de nenhuma estrela. Você fez isso porque não quer assumir a responsabilidade pelos próprios atos. A astrologia, de acordo com esse ponto de vista, controla as nossas vidas até o momento em que permitimos que ela controle as nossas vidas. Depois que a gente decide agir por conta própria, ignorando essas características com as quais nós nascemos e remodelando elas, nos sentimos muito mais livres e responsáveis.